Nos anos 80, 90 e boa parte dos anos 2000, quando se falava em Ford com este logozinho aqui do guia a gente já sabia que estava se tratando de um Ford de luxo, um Ford de uma versão mais sofisticada e é justamente este Ford que eu tenho hoje para apresentar para vocês que é um Escort Guia e é um Escort Guia bem raro, aliás todo Escort Guia é raro, desde lá da geração dos anos 80 e depois esse da geração dos anos 90 raro porque ele era muito próximo ali do XR3 e o XR3 ele acabava sendo mais popular, vendia muito mais XR3 então encontrar um Escort Guia hoje em dia é muito difícil, é muito difícil mesmo esse daqui é um modelo 94, então ele já tem aqui o padrão do para-choque com a pintura na parte de baixo igual a do carro por ser uma versão mais completinha, refinada, já vim ali com faróis de neblina, rodas de liga leve e olha, particularmente eu gosto muito do desenho deste carro, um desenho muito harmonioso, esse carro é muito bonito principalmente os paralamas, eu acho um charme este vinco que tem aqui no, que pega toda a lateral da carroceria mas aqui no paralama ele fica mais abaulado aqui na parte de cima do pneu, tanto aqui na frente como aqui atrás e aí com isso o Escort ele não tem aquele arco que é comum de vários carros, por ele já ter, já ser um pouquinho mais abaulado aqui bem na parte de cima das rodas, é um desenho muito harmonioso, carroceria duas portas que até fazia muito sucesso nos anos 80 e nessa época dos anos 90 já estava ficando aí, caindo em desuso o pessoal começou a optar mais pelos quatro portas, mas é uma carroceria bem charmosa aliás, eu estou num lugar bem legal, vocês estão vendo aquele avião ao fundo, eu estou aqui em Arassariguama muito próximo aqui da curva do auto entusiastas, a curva AE, eu vim para cá para participar aqui do encontro que eles fazem estou aqui com o meu caro Joel, Joel que me convidou e é ele que trouxe esta joia essa joia meus amigos, está à venda, não pelo Joel, está à venda pelo sogro dele o sogro dele tem uma loja de carros em Jundiaí e ele está com esta joinha à venda já adianto que o preço deste carro é muito barato pela qualidade que ele tem não é nenhum carro aí que a gente pode dizer que está imaculado, nada, não é um carro que foi utilizado, foi usado ao longo desses 26 anos de vida ele foi utilizado, tem suas marcas do tempo, mas vocês mesmos estão vendo aí como ele está muito bonito conserva aí um alto grau de originalidade o interior desse carro vocês vão babar olha o lateral de porta que coisa linda e ó, carro completinho tem espelho retrovisor elétrico tem trava elétrica aliás a trava está funcionando né está funcionando o Joel está me dizendo que as travas estão funcionando apenas o alarme que não tem ali o alarme, o sensor do ultrassom do alarme no painel mas ele está desligado, não está funcionando olha aqui o padrão do banco é ou não é para a gente babar meus amigos olha isso veludo bonito de carro que foi usado, mas usado com carinho olha este banco traseiro meus amigos, meus amigos coisa linda coisa linda muito bonito mesmo vocês estão vendo que o assoalho está preserva o plástico que saiu de fábrica né olha só aqui na parte de baixo dele o o o o carpete ainda é o original está muito bem preservado graças ao ao plástico que ainda está aqui né o dono não quis tirar o carro está o carro estava limpo né mas nós estamos num lugar que tem barro que tem lama choveu agora há pouco então vocês me desculpem mas tem aí alguns sinais de sujeira tá bom mas olha ali né o túnel central ali do assoalho também com o plástico aqui no painel nós temos 97.313 é o que está marcando aqui no painel é um painel que só tem cinco dígitos né fica difícil saber se pode ter virado aí essa quilometragem né a conservação do carro até indica que não pode ser que seja só esses 97 porém por 26 anos né de repente pode ter virado isso é o de menos isso é o de menos tem gente que vai valorizar isso aí dizendo que é original né eu não tenho como provar não meus amigos volante aqui preserva aqui o o o aro original com desgaste bem aceitável pelo tempo o carro não tem ar-condicionado infelizmente ele não tem ar-condicionado tem o aquecedor desembaçador traseiro e a direção hidráulica isso sim direção hidráulica o painel mais completinho né tem ali o o contagiros um relógio ali no no meio do painel o sistema de som é da positron óbvio que não é um sistema de som original os botões dos vidros ficam aqui no no console vidros aqui das portas manopla do câmbio um câmbio muito macio eu dei uma voltinha aqui com o carro um carro bem gostoso de andar viu bem gostoso de guiar ele tem aqui um um porta objetos que na verdade é um porta fita cassete né tem aqui cabem quatro fitas aqui e aqui um dois três quatro cinco seis na época usava-se muito rádio toca-fita né pô esse carro tá bonitinho demais ó bonitinho demais os bancos aqui da frente eles têm apoio lombar tanto do motorista como do passageiro algo raro hoje em dia né mas nessa época os dois bancos aqui do do Escort eles tinham regulagem e o do motorista tem regulagem de altura também tá bom eu vou mostrar ali agora o a revista fiz questão de trazer a revista aqui do Joel ontem ele me mandou uma mensagem me chamando pra vir aqui no encontro né eu vim com o Máxima e eu falei pra ele pô vem com o seu Focus né que ele tem um Focus que eu até falei no vídeo lá de carros de sete mil reais né ele ah não vou com Focus não acho que vou pegar o Escort que tá lá no meu sogro pô demorou e aí ele pegou lá na loja do sogro dele tá aqui ó Escort 1.8 Guia então esse daqui é uma revista de 93 quando ele ainda tinha esse padrão com o para-choque todinho preto né mas podem ver que é o mesmo desenho da roda né ali o farol de neblina o esse aqui é um mais completo esse que tá na revista então tinha ar-condicionado tinha aquele sistema de som duplo né com toca-fitas em cima e o equalizador embaixo muito legal isso aqui e tinha também teto solar né eram opcionais da época desse carro né por onde será que anda este este Escort preto aí desta revista de 1993 por onde será que anda bora conhecer agora o motor do Escortão e tá aí o famoso AP 1.8 pra quem não sabe quem não viveu nessa época né a Ford e Volkswagen elas tinham uma parceria que era a Autolatina então o Escort apesar de ser Ford ele usava o motor AP 1.8 da Volkswagen e alguns Volkswagens com o motor 1.6 usavam aqueles motores CHT que eram dos Ford né olha o sistema de arrefecimento aqui limpinho com reservatório limpinho também novo bateria Moura olha é carro que é pegar e andar o Joel veio de Jundiaí pra cá com ele nem conhecia o carro ele só conhecia de vista lá da loja do sogro e fez essa pequena viagem quantos quilômetros dá de ir lá pra cá Joel? 65 então ele fez aí uma pequena viagem de 65 quilômetros com o carro e ele já me falou já cantou a bola o carro é bom de andar é gostoso de andar tem um barulhinho ou outro por ser aí um carro antigo mas é gostoso a direção hidráulica funciona muito bem levíssima tem uma plaquetinha que fala o que tem a direção hidráulica 1.8 gasolina antena elétrica aquecedor limpador do vidro traseiro espelho elétrico trava elétrica desembaçador traseiro código da cor 10 no documento é dourado né no documento essa cor aqui desse cortão é dourado os pneus tão bons os pneus aí da da Godier eu não vou falar o preço desse carro não vou deixar o preço no anúncio que eu não quero não quero ninguém enchendo o saco não especulando e tudo mais eu vou deixar o telefone do Joel porque eu não vou ganhar nada com essa venda aqui eu queria conhecer esse carro para colocar aqui como um conteúdo quantos escorte guias você vê aí na rua não vê né queria esse carro registrado no meu canal então o preço liga pro Joel tá aqui o step liga pro Joel fala com ele aí o Joel vai se entender com o sogro para ele ganhar a comissão dele mas já te digo é barato é barato pelo carro que é não é preço desses anunciantes aí famosos que gostam de especular mercado colocar o preço lá em cima não preço justo aqui pelo escortinho não é não meu caro Joel não é tabela mas também não é essa discrepância que a gente costuma ver qual que é a tabela desse carro aqui acho que é 6 e 200 6 e 300 6 e 200 6 e 300 essa tabela não é valor de tabela não é valor de tabela mas também o que a gente vê nesse valor de tabela não chega perto valor de tabela são aqueles que já vem de série com escada no teto né tá o logo da Telesp ali um pouquinho apagado quase isso é sério é preço bem razoável até pra você que é colecionador quiser dar uma levantadinha no visual do carro é pouca coisa pra fazer lá do outro lado tá faltando um pedacinho ali do friso da borrachão né mas é pouca coisa você falou que a suspensão você sentiu que tava um pouquinho cansada né suspensão traseira sentiu um pouquinho talvez já tá na hora de trocar né somos honestos exatamente e eu confesso eu fiz um stories agora no Instagram também eu tô namorando esse carro eu queria comprar é verdade mas se eu chego com esse carro lá em casa eu vou ouvir tanto é verdade esse também é um dos motivos eu não querer colocar aqui preço nem o contato do sogro eu vou deixar o contato do Joel porque o interessado vai ter que passar por ele é verdade se de repente ele tiver naquela de não quero não quero que compre que eu que vou comprar aí não adianta meu amigo aí não vai ser seu não eu coloquei do lado do Vectra ficou bonito na garagem olha sinceramente Vectra do Joel eu vou deixar aqui na parte de cima aqui o cardzinho pra você ir direto lá pro vídeo do Vectra do Joel Vectra 95 9596 é isso aí Joel vamos almoçar? bora tá quente aqui valeu meu caro eu que agradeço até a próxima valeu gente